Música Autorizou Aracatu, Aracatu É da Máximus, foi preto pulado José Carlos da Silva diz O boiadeiro aí, sentado, engraçado Parou! Ouro preto do oeste, a cidade do moço Rogério Paito Olhou, autorizou, bora Caíque Aí veio do pirata, pega, vem, 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 vem Na boa, vem o namor dentro do escritório Aí Caíque vai parar com a elegância Sentado, encaixado, vai parar Na disputa, terceiro e final Parou Caíque O boiadeiro olhou, autorizou, sentou Ele mandou o morcego na contra, como diz o rojé Na contra, na contra Não pode afastar da corda, boa, botina Veio, a elegância do peão Olha só que chão O duro não chegou por lá fora Olhou, tricotiniu Ai, carreira Aí chamou no pulo, vem na contra, na contra Volta a carreira, vou Volta a carreira Ele tá sentado esperando você aí Aí dá um conjunto perfeito Chama o quadro saltando Aí torta Aí torta, rodou pra trás Rodou pra trás Vai, carreira, batia Vai, João Olha, onde os autores já pôs pra fora Seria o final Aí João Henrique deu um troco e mortou Na boa, na mão, dentro do balaio Aí João Henrique administrou Encaixou o pau Ele pulou a bola, João Henrique Trinta segundos pro Jean Ele vai, pediu uma parteira Ai meu Deus do céu Pulou dobrado Isso aí mesmo, Jean Ai, ai, ai Deu uma passada Pulou dobrado E se chama da boca do palaio Aí ele vai para, Rogério Ele parou É o senhor e ferreira O rodeio brasileiro Ilusaria de show E Oscar Mertone Viu, viu, viu uma parteira Ai, ai, ai No máximo Que foi uma passada Ai, ai, ai Olha, agora sentou Tá no jeito Pois a cabeça pra fora Autorizou Aí Rafael É lágrima Veio na mão Na mão Na mão Vai parar Tão estilo Tão classe Tão elegância Encaixado Do boi Vai parar O Rafael Pulou a fora É uma máquina Que ele vai sentou Ele o autorizou Vai edinho Vai edinho Ele vai nos é comer É É H-P-H Pico Bombeio Serre e final Olhou Viajou no Matrix Foi grande e duro Aí veio na mão Aproveita ele Volta Senta na corda Aí Aí Juiz Do aracanjua Pico Final de Positivo Do Rafael Ele vai Olhou Autorizou CS Móveis Grande já Do portão Vai goiano Vai bocão Vai bocão Pega ele Pega ele Unha Ele Bocão Aí Pau nele Botina nele Com elegância Com classe De um estilo Parou O goiano Desceu Com fome De boi Rogério O goiano Ele vai O Claudio Marcelino Olhou Autorizou É máquina Olha só Que pressão Na contra Na contra Falta Marcelino Pega ele Encaixa no goi Voltou Aí Marcelino Traz Marcelino De volta E o Rebe Da 3 Pega É máquina É o líder do campeonato Olhou Autorizou Na semifinal Voltou Encaixou Aí Não deu Tem que parar Pra partir Pra final Pegar o prêmio Pegar o dinheiro Branco Ele vai no circo Da piaga Alinhou Com ele Ali No estilo Veio Na contra Volta Mais Lento Fico Com Venha Segura Segura Olha o autorizou Sobrevive Seu Mostro Veio Na mão Na mão Na boca Volta 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 Aí Ganhou Ganhou O assento Com estilo Com classe Escure A Ele Parou Fico Com Pega Pega